Música Hummm, que beleza! Bolão, 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 bolão! Que beleza! Chapelão da... Música O gol do Thiago, olha o perigo, o embacate, não! Gol do Velozes! Música Ih, tocou errado! Ó, olha lá, olha só! Caracara bateu! Vai entrar, legou! Gol do Complexo! Gimbi a... Música 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 Gol do Mancha Verde, jogada rápida do Luka, camisa 10, um pra lá, um pra cá. Mateus, ele perdeu lá, gol! Gol do Mancha Verde! Tchau, tchau! Gol do Estrela! Gol do Mancha Verde! Gol do Mancha Verde! Gol do Mancha Verde! Olha lá, faz a festa! A festa! Bateu! Defendeu bovino! A imagem dessa já podia ir para o melhor do momento. Olha o perigo de tocar do outro lado. Vamos lá, cá! Defendeu o rasga! Ih, saiu da foto. Toca do lado é perigo. Bateu! Defendeu o Jackson! Na cara do gol não pode perder o gol desse! Tocou, defendeu o Jackson! Que pariu! E aí, saiu da foto! bateu na trave Olha só, você não tem que estar em campo aqui, tu é dirigente, mas canta falar, tá botando tudo, tu vai ver só, vou jogar na sula, abre o braço não, vou botar na sula, amarelo pra você, pra você. Já falei, e você, amarelo, o que que tá falando aí? Ó, eu vou te botar pra fora, eu vou te botar pra fora, já te falei, é aí e acabou, é aí. Que categoria! Tá muito com esse jogador aqui, Jô Hilton, jogador do Botafogo, vai chamar a resposta, ó, passando pra cima, passou pelo primeiro, ih, deixou sentado, passou pelo segundo. Vamos, zagueiro. Ei, ei, ei! Cortou bem, colocado, é o perigo! Gol dos amigos! Que beleza! Agora a gente tá sabendo. Corta ali na meia esquerda, o jogo tá muito nivelado, poucos chutes a gol, e o time do sem limite já fez duas faltas ali, já tem um homem com o amarelo, é o goleiro. Tá autorizado, hein? Batei, é gol! Batei, é gol! Batei, é gol! Legenda Adriana Zanotto